Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Gente, deixa eu falar aqui pra vocês Hoje eu não achei ninguém pra pegar a planta pra mim, sabe gente? Porque eu tô sozinha, não consegui ninguém pra pegar a planta E eu não posso pegar, né gente, por causa do peso E hoje eu tô com muita dor Deixa eu falar aqui pra vocês Talvez o vídeo não vai ficar bom Mas é o que eu tô tendo pra agora, tá gente? Gente, eu vou tá mostrando aqui pra vocês Eu vou tá limpando o meu Comigo Ninguém Pode Não é o Comigo Ninguém Pode, como eu digo pra vocês Ele é a zebrina, né? Minha planta zebrina, mas assim Eu vou colocar o nome de Comigo Ninguém Pode Porque o YouTube aceitar a minha planta, tá bom gente? Meu vídeo, aliás Meus amor, eu tô limpando a folha dele, olha aqui Olha como que tá isso aqui de poeira Gente, é demais Olha, quer ver? Vou mostrar pra vocês É muita poeira Olha como que tá isso Meus amor, mas quem for chegando, já curte Comenta, compartilha Se inscreva no canal se não for inscrito Gente, eu tô fazendo esse vídeo aqui Conhece comigo Ninguém Pode aqui Conhece a planta, aliás, gente Porque eu tenho que pôr vídeo, né? E não tem ninguém pra pegar planta pra mim Ai, gente, é difícil demais, sabe? A gente depender dos outros, sabe? A gente precisar de alguém pra tá ajudando a gente, né? E de repente não tem uma pessoa pra tá ajudando Aqui é muito difícil Hoje, como não consegui achar nenhum vizinho Não passou nenhuma pessoa aqui na rua Pra me impedir, né? Eu fiquei com um tempão esperando Porque todo mundo que passa, mas tá de cá Não passou ninguém a pé Pra mim falar Pedir um favor, né? De colocar a planta Pegar algumas plantinhas Pra mim tá fazendo vídeo Mas aí eu vou tá fazendo assim Com esse aqui só pra não ficar sem vídeo Espero que vocês Que vocês dêem valor, tá, gente? Eu tô fazendo só pra não deixar vocês aí na mão, né? Sem vídeo, né? Sem tá postando um videozinho aí pra vocês E eu vou trazer esse vídeo aqui hoje Olha como que tá linda a planta, gente, ó Tá linda, tá maravilhosa Espero que vocês comentem Que vocês falam somente sobre o conteúdo Que vocês deixam, né? O gostei de vocês Gente, vocês tem que deixar o like de vocês Pra incentivar e trazer melhor os vídeos Pelo menos, pessoal Eu tô pedindo a ajuda de vocês aí Pra tá me ajudando nos vídeos Até eu recuperar, gente Não custa nada vocês dar o like Aí a pessoa pensa assim Ai, não tu fez o vídeo do meu gosto Do jeito que eu quero E não me dá o like Aí o like não vai valer dinheiro Eu já expliquei Mas o like O YouTube vai entender Que vocês estão gostando dos conteúdos E vai estar indicando meus vídeos Tá bom, meus amores? Então eu espero que vocês tenham gostado Desse pequeno vídeo Não vou fazer o vídeo grande Tá, pessoal? Olha, é muito, muito complicado aqui pra mim Eu vou estar soltando esse vídeo Espero que vocês curtem Comentem, compartilhem Se inscrevam no canal Se não for inscrito Deixa aí o seu valeu demais Se você tiver condição de dar um valeu demais Você deixa Se você não gostar do vídeo Não deixa nenhum comentário Tá bom? Mas não faça que deixe um comentário impróprio, gente Porque prejudica o canal Vocês abaixam a autoestima da gente A gente tá doente A gente não tá bem, né? Mas eu tento fazer o melhor pra vocês Tá bom, meus amores? Tchau, tchau E até o próximo vídeo